O seu adversário, o fenomenal AJ Styles. Tudo para ser um combate aqui de luxo que vamos fechar. Com qual vamos fechar esse SmackDown? Um combate como esse, Roberto, coloca o Mr. Trump. É, o Mr. Trump. O pior juiz da W. Três anos consecutivos. Tricampeão. Dizem que ele é parceiro do Mr. Moore, de Pagodeiro. Por isso ele consegue essas rematas. Costas quentes. É para cima AJ Styles. Que vai ter que usar a velocidade. Não dá para encarar na força o Bob Lesher. Exatamente. É a estratégia que tem que ter o AJ Styles. Qualquer que seja o vencedor, AJ Styles ou Bob Lesher, teremos um super combate. Contra Seth Rollins. No Night of Champions. E aí sim, coroando o novo campeão mundial peso-pesar. Vai sentando o AJ, vai de um lado para o outro. Fazendo exatamente o que a gente já tinha falado. Fazendo a velocidade, saindo fora do campo de ataque do Bob Lesher. Prestígio desses dois super astros. Refletindo na torcida. Metade gritando o nome do AJ Styles e a outra metade torcendo para o Bob Lesher. Nas cordas. A advertência do Mr. Trampa. Tem que se afastar, diz o juiz. Nesse cinco segundinhas, deu muito mais que cinco, né? O Mr. Trampa. Agora sim. Vem o Lesher. Chapou o Styles. No peito lá, Rick Flair. O momento para o AJ Styles. Está nas cordas. O juiz diz para o AJ se afastar. Ninguém ouve o juiz. Olha. Eu estou aqui. Estou mandando. Chute forte ali nas pernas do Bob Lesher. Pode ser outra maneira do AJ Styles também. Nossa! Tirou o AJ Styles para fora do ringue. Que facilidade, hein? Que facilidade do Bob Lesher. É um monstro. O Bob Lesher. Eles marcam o AJ contra a quina do ringue. Situação cada vez mais complicada para o fenomenal. Tem o AJ sobre os ombros. Lá vem o Bob Lesher na maldade. Nossa! No poste! Tchau, 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 tchau!